Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Thiago, pra quem não me conhece, eu tenho 15 anos e esse é o meu canal Eu vou deixar aqui na descrição o meu vídeo antigo, meu primeiro vídeo no meu canal, pra vocês que não me conhecem Pra saber como vai funcionar o canal e porque eu estou fazendo esse canal E pra vocês que acabou de chegar, deixe seu like se eu gostei e se você gostar do vídeo Se inscreva no meu canal pra me ajudar, isso é tipo um sonho pra mim e eu vou ficar muito grata por isso Eu também quero dizer que vocês comentem o que quiser, tipo assim, crítica pra eu melhorar ou agradecer, não sei, porque as pessoas falam Ah, sei lá Comentem o que vocês querem ver aqui no meu canal, desafios, mandem desafios pra eu fazer Pode fazer, tipo assim, não desafios impossíveis, né? Mas aqueles desafios que vocês não tem coragem de fazer, mas me pedem pra fazer e eu faço, mas... Ó, tem a dor de mim, né? Porque eu não quero É, hoje o vídeo é uma coisa diferente É uma... é, eu vou responder perguntas que meus amigos fizeram Vai ser um vídeo rápido, por causa que eu escolhi poucas perguntas pra não deixar você chateado, sei lá Ou com preguiça de assistir meu vídeo É, a primeira pergunta do vídeo é do meu amigo Ebert E ele falou assim Você pretende gravar vídeos com mais pessoas? É, Ebert, eu pretendo sim Deixa eu ver, eu vou trazer vários convidados, como a Camila É, tem muita gente que gostou da Camila e dos sustos dela e meu Então, eu vou trazer ela mais em outras pessoas É, o próximo... a próxima pessoa É... a Jéssica É minha amiga da escola Qual é a sua série favorita? Minha série favorita... não sei Eu tenho várias séries favoritas e... A última que eu assisti é... Tchau do Hunters, então vou pôr ela como minha série favorita Deixa eu ver, o próximo É... Gabriel Você já caiu de bicicleta alguma vez? É... no dia que ele fez essa pergunta Passou um dia, eu caí de bicicleta Tipo assim, foi meio que macumba, né, Gabriel? É... eu machuquei aqui E aqui, nas costas e na perna também Mas só que eu já tô bem Não tava conseguindo nem mexer esse braço, nem a mão Mas ainda continua doendo, só que pouco É... o próximo Renata É... o que vou... o que tá achando gravar vídeo pro YouTube? É... eu tô achando maravilhoso, eu gosto muito de fazer isso Eu gosto muito de jogar, de conversar Eu com cala a boca, então é uma coisa perfeita pra mim fazer E... é isso, eu gosto muito e eu quero fazer É... Renata fez outra pergunta É... o que seus pais acham sobre você gravar? Tipo, meus pais não sabem diretamente Porque eu não gravo quando eles estão perto de mim Nesse exato momento, minha mãe tá lá na sala Ela não sabe o que está acontecendo aqui Mas ela sabe que eu tenho um canal no YouTube sim Meu pai também sabe Eles pensam coisa que eu sou retardada Todo mundo pensa É... mas... eu sou mesmo Não posso fazer nada Mas eles sabem Mas só que eles... eles não sabem Tipo, se não ver meus vídeos Eles são péssimos pais Porque eles não me apoiam Mentira, eles são ótimos pais Amo vocês, pais Pais Tá bom É... Jéssica, de novo Só que agora Ela tocou bem no meu coração com isso E perguntou Ser feio dói? Eu não quero nem responder Passa pra outra É... Ana Luíza É... você vai continuar nesse canal? É... sim, vou continuar Postando sempre vídeos Vou tentar ver o máximo Que agora... e... Que agora eu... Estudo de manhã e fica meio difícil Agora são nove e meia da noite É... de tarde Eu durmo, arrumo casa E faço vídeos para casa E de noite é o único momento pra gravar Eu não posso gravar de madrugada Porque eu tenho que acordar Às cinco horas da manhã Pra ir pra escola E... é isso Então, gente Essas foram as perguntas Que me mandaram Se você quer fazer alguma pergunta Ou tem alguma dúvida sobre mim Deixe aqui nos comentários Ou me manda no meu WhatsApp Porque tem gente que tem WhatsApp Então me manda lá Ou Facebook É... segue minhas redes sociais Que vão estar aqui embaixo É... nesse exato momento E na descrição É... me segue lá Curte as coisas lá Que eu posto É... porque isso me ajuda muito a crescer Também... deixe seu like É... eeeh... like Deixe seu gostei Aqui embaixo Por favor Se vocês me amam E se vocês se amam Deixe seu like Se não... Se vocês não deixasse seu like 2018 vai ser o pior ano da sua vida É... está com mais acompanhimento Que eu sou destino Mentira Mas me ajuda, por favor E comentem, eu peço que comentem, por favor Tipo, coisas Desafios, perguntas Críticas Pra eu melhorar o meu canal É isso mesmo Que eu pretendo Por hoje, então hoje é só Até o próximo vídeo, tchau